Estádio de Gran Canária, clima agradável para o jogo em Las Palmas, logo mais tem bola rolando, seja bem-vindo. É bola que vai e é bola que vem, comigo na narração Gustavo Villani e ao meu lado os comentários de Caio Ribeiro. E que grande confronto temos hoje, devemos ter um jogo muito bom Caio. Eu espero que tanto os técnicos quanto os jogadores venham querendo proporcionar um bom espetáculo. O eu espero que tanto os jogadores venem querendo proporcionar um bom espetáculo. A CIDADE NO BRASIL Quero ver, apita o árbitro, começa um jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Isola o perigo, joga pra longe. Descem, ganham o campo. É pra fazer. É agora, pro gol. Gol! Quem viu, viu. Comecinho de jogo já tá 1x0. Gol! Vilani, essa confusão na zaga é pra deixar a torcida louca. A bola fica ali, correndo perigo e ninguém conseguia tirar ela da área. Pediram pra levar o gol. Eu confirmo, placar 1x0. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Intercepta na área o passe. Ela vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta. Vamos rever. Aí o Esportes mostra pra você o gol que vai dando a vantagem até aqui no placar. A defesa se fecha, vão valorizando a posse da bola. Arrisca o passe nas costas da marcação. Dá o som. Divide na própria área. Aplausos. 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 Chega firme no lance. É arreveço. Punga. Aplausos. Palmas pra ele. Cortou bem o passe. Punga. Palmas pra ele. Interceptou bem o passe. E eles vão descendo pro ataque. A torcida pede. Dá pra bater. Punga. Ele protege. Tem pressão. Vem descendo em direção ao gol. Quero ver. Pra empatar. Consegue desarmar. Salvo perigo. Sobe a placa dos agréscimos. Mais um minuto. Tá na tela. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo. Intervalo de jogo. Trila o apito. Vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. E o passe não chega. Por pouco. É só arremesso. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de Pente. pede. Passe não chega. Defendeu. Tava esperto. Bateu. 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 Punga. Corta a zaga. O ataque era bom. Antecipou muito bem. Fez o corte. Defesa congestionada. O remédio é tocar a bola de pé em pé. Perde a bola. Não consegue dar sequência à jogada. Passe errado. É arremesso. Os técnicos colocam sangue novo no jogo. Perderam a posse da bola. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. E o time se manda para o ataque. A bola gira pelo gramado de bem-bem e eles tocam com paciência. Arturo Vidal. Rouba a bola na boa moral, na defesa. Chega bem, corta, manda pela lateral. Os dois times vão ter substituições ao mesmo tempo. Reta final, a cabeça pensa, perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Retoma a marcação, bem na bola. Entramos na reta final, eles vão segurando a vantagem que é de apenas um gol. Chega bem para roubar. Até a bola, usa o corpo. Enfiou, bola rápida. E botou para correr. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Termina o jogo. Não conseguem evitar a derrota fora de casa. A diferença foi pequena, Vilani. Mas faltou um pouco de concentração e aplicação na parte tática. Por isso a derrota. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu bem o papel dele, não? A gente tem que elogiar a atuação de quem marca o gol da vitória, Vilani. Ele foi decisivo quando a chance apareceu.